O Tatinho, olha o bando lá, olha lá da porta aí Vai da porta O Tatinho, olha o bando lá, olha o bando lá, olha o bando lá Olha o bando lá Oi Quer que abaixe o rádio pra eu ver cantando? Pode, pode desligar aí Não, pode ir aí, você está vendo aí Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah 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 Ah